Solidariedade minha gente, o Centro Social Santa Terezinha e São José de Calazans precisa de ajuda para a realização de obras e ajustes na unidade que fica na Zona Norte de Aracaju e atende crianças em situação de vulnerabilidade. Um lindo trabalho que merece toda a nossa atenção, balança e fechando. Um jeito de aprender brincando sobre valores sociais transformadores. Música, dança e pintura. As crianças aproveitam cada momento. Eu gosto de brincar, assistir mesmo na minha casa e gosto de estudar. Eu gosto de aprender aqui. O que você aprende? A escrever, a ler, tudo aqui. É por meio de atividades pedagógicas e lúdicas que o Centro Social Santa Terezinha e São José de Calazans tem educado cerca de 100 crianças em vulnerabilidade no contraturno escolar. Atualmente aqui estamos atendendo cerca de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social do loteamento coqueiral do bairro Porto Dantas. E através das nossas atividades aqui do Centro Social estamos buscando realizar uma transformação da sociedade. Transformando as vidas das nossas crianças, de suas famílias e a longo prazo também transformar a realidade dos bairros loteamento coqueiral e Porto Dantas. Neste mês de abril deste ano vamos cumprir 20 anos de existência. É um centro social que foi fundado por Dom Lessa, arcebispo emérito aqui da arquidiocese de Jeracajú, que há 20 anos atrás teve um sonho de realizar a transformação social das crianças dessa região. Localizado no loteamento coqueiral, a instituição tem se mantido com doações realizadas pela própria comunidade e por admiradores da obra. Os assistidos recebem almoço preparado com a ajuda de uma nutricionista voluntária. E as famílias das crianças também recebem auxílio por meio de cesta básica e materiais de higiene pessoal. Os colaboradores que aqui trabalham sentem que receberam a missão a ser cumprida com amor e responsabilidade. Acredito que é um dom especial, o dom de educar e de evangelizar. Principalmente em uma área com tanta vulnerabilidade, com tantas necessidades sociais, como aqui no nosso coqueiral em Porto Dantas. O Centro Social Santa Terezinha e São José de Calazães completa 20 anos em 2022. O Porto Dantas foi escolhido pelo fundador por ser uma região onde se concentra muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. De 2002 para cá, foram muitos os avanços no atendimento. Kelly está aqui desde o início e acompanhou cada passo dado pela instituição para o aprimoramento. Junto às famílias, a gente busca fazer essa transformação. Sempre nos dedicando com muito amor, muito carinho, sempre fazendo formação para melhor atender as nossas crianças. Em 2014, Ginalda apostou em um projeto no Centro Social que visava identificar as necessidades de cada família assistida. O objetivo era criar soluções que facilitassem a aprendizagem. Hoje, ela desenvolve um trabalho como coordenadora pedagógica. Eu aposto, eu acredito, eu tenho certeza que é pela educação que a gente transforma a vida das crianças e qualifica elas para estarem no mundo e competir também com aqueles que não tiveram uma oportunidade de ter uma escola particular ou um outro nível melhor. Então, a gente aposta nisso e acredita que aqui eles conseguem vencer e ter um futuro melhor. Recentemente, o local passou por adaptações e acessibilidade para atender uma exigência do Corpo de Bombeiros e recebeu rampas na área externa e interna e algumas salas que possuíam degraus foram rebaixadas para melhor atender o público PCD. Atualmente, o Centro Social necessita de recursos para dar andamento à construção de rampa no fundo do prédio. Nós queremos também cada vez mais atender mais crianças aqui na nossa instituição. Estamos em um período também de regularização de toda a nossa documentação. Por isso, estamos fazendo adaptações no nosso prédio, adaptações de acessibilidade. Estamos construindo rampas para torná-lo mais acessível a mais e mais pessoas, a todos os tipos de pessoas. Banheiros adaptados, com portas mais largas, com barras, para que ninguém tenha nenhuma dificuldade de locomoção dentro do nosso prédio. E estamos fazendo tudo isso com doações, tanto que precisamos ainda finalizar essas obras para conseguirmos todos os alvarás de funcionamento, registros e documentação para que este lugar continue funcionando. Banheiros adaptados, com portas mais largas, com portas mais largas, com portas mais largas.